O Carnaval de Vitória foi abrilhantado ainda mais com a transmissão da Record News e Record Internacional. De todos os ângulos, pôde-se acompanhar cada detalhe dos desfiles das escolas de samba, tanto do grupo de acesso, quanto do grupo especial. Pela primeira vez, uma emissora de TV levou para todo o Brasil e para o exterior o Carnaval de Vitória, que é considerado o terceiro melhor do país. Centenas de profissionais, várias câmeras e, claro, o povo capixaba aproveitando o melhor do Carnaval do Espírito Santo aqui no Sambão do Povo. Além de milhões de brasileiros que acompanham a transmissão ao vivo pela Record e mais 150 países pela Record Internacional. Milhares de fulhões agitavam as arquibancadas e acenavam para as equipes da Record News, mostrando o carinho do povo capixaba. O diretor da Rede Sim e Record News Espírito Santo, Rui Baromeu, falou da importância da comemoração dos três anos da marca, agregado à festa do Carnaval transmitido para o mundo. Isso para mim é muito importante. Está marcando com a Rede Sim, esse produto que vai destacar o Espírito Santo no país e no mundo. Nós estamos indo para 152 países, através da central da Record News Internacional. Então, é um momento de alegria, comemorando com vocês, que é a nossa equipe, dizendo a vocês, meu muito obrigado a todos e ao Espírito Santo. O diretor de jornalismo ressaltou que a qualidade é o principal fator para que a Record News projete o Estado e mostre o que o capixaba tem de melhor. O evento está sendo transmitido em alta definição para todo o Brasil, com todo o profissionalismo, com grandes comentaristas, grandes apresentadores, com uma equipe de repórteres muito boas, cinegrafistas, enfim. Está dando tudo certo, está sendo um grande espetáculo, que vai, acima de tudo, projetar o Espírito Santo a nível nacional e internacional. Em meio ao povo, o prefeito de Vitória acompanhou de perto o desfile da Escola de Samba Unidos de Cotucuara, que homenageou a cidade e exaltou o trabalho dos profissionais da Record News. É uma emoção muito grande, um desfile lindo, transmitido por vocês, para o Brasil e no mundo. O Carnaval do Brasil começa aqui com esse desfile maravilhoso. Samba um lotado, muita paz, numa das cidades mais lindas do mundo, com desfile lindíssimo para todo o Brasil e para o mundo através da Record. História das suas colegas, sua paisagem, na panela de barro, gostosa viagem.